Durante este período em que o clima é bastante quente, o consumo de frutas é super importante para a saúde e mais recomendado do que a ingestão de sucos. O Miguel adora sucos e frutas, principalmente nesse período de BR-O-BRO. Ele e a mãe estão na SEASA fazendo compras toda semana, para não faltar em casa. Suco de açorola porque eu gosto muito dele, delicioso e faz ter energia para mim. Quando eu estou muito cansada, eu gosto de tomar suco de maracujá para me descansar e dormir um pouco. Hoje em dia a maioria das crianças não querem se alimentar de maneira saudável, querem tomar refrigerante, querem tomar suco artificial e na minha casa não entra refrigerante nem suco artificial, é tudo natural. Como eles, muitas pessoas procuram as frutas para comprar. As mais procuradas agora são melancia, mamão, maracujá, laranja e o limão, que subiu de preço de R$ 3,00 o quilo, agora está R$ 5,00. Melão, mamão, manga tem segurado o preço, maracujá também tem segurado o preço. Agora, limão e laranja estão um pouco altos o preço, por causa que está muito escasso no mercado. Para a melhor nutrição, o mais indicado é comer a fruta. O suco faz com que as propriedades sejam perdidas, como as fibras. Mas o importante mesmo é manter a alimentação natural. Diferente de você estar consumindo, por exemplo, uma laranja com bagaço, você sente a diferença do que você consumiu um suco de laranja. E sem falar também que para compor um copo de suco vão várias laranjas. Mas com relação às propriedades funcionais, pode haver a perda, sim, um pouco, mas sempre priorizar o mais natural. A orientação é aumentar a ingestão de líquidos no verão, para não ficar desidratado, principalmente ao fazer exercícios físicos. A laranja, o limão, a tangerina, o próprio abacaxi, que são frutas cítricas que possuem maior teor de vitamina C, antioxidantes, maior teor de água e acabam também refrescando. E aí, além das frutas, os sucos das frutas. Na prática, tudo o que a nutricionista falou, a gente conferiu na feira. Muita gente procurando por frutas que tenham muita capacidade de hidratação. E os vendedores já indicam as melhores. Então, muita gente procurando melancia. É um produto muito bom nessa época de ano. No inverno, ela já cai 50%. Melão, o mamão, manga, limão e também banana. Banana tem saído bastante também, agora nesse período. Eu gosto mais da melancia, quando eu vou comprar. Melancia, manga, caju, tudo é bom fazer suco. E aí O que é isso?